Olá, sejam bem-vindos ao curso de Clima e Hidrologia Terrestre. Sou o professor Gabriel Santos, atuo como orientador e AD do curso de Graduação em Geografia, professor do curso preparatório para o Enem e realizo pesquisas práticas do docente segundo Paulo Freire, a formação de professores. Aula de hoje, Correntes Marítimas. Em Oceanografia, chama-se correntes oceânicas ou correntes marítimas ao fluxo das águas do oceano, ordenadas ou não, decorrentes de inércias da rotação do planeta Terra, dos ventos e da diferença de densidade. Esses fluxos grandes de água oceânica se formam pelas diferenças entre as variações de pressão e temperatura atmosférica. Sanalidade da água, movimento da rotação terrestre, o que influencia na sua trajetória para a direta no hemisfério norte e para a esquerda no hemisfério sul. E o deslocamento das massas de ar, os ventos e os demais também, as demais correntes marítimas podem ou não serem ordenadas, influenciam diretamente no clima, favorecendo a vida e a biodiversidade marinha. As correntes marítimas também interferem no clima, elas podem ser compreendidas com o fluxo de água que se deslocam no interior dos oceanos, assim como as massas de ar. As correntes marítimas apresentam características próprias do seu local de origem, podendo ser quentes ou frias. As diferenças de temperatura e densidade permitem que as correntes circulem pelos oceanos, as correntes influenciam no clima das regiões, amenizando ou acentuando as condições climáticas locais. Quando a corrente fria sobe à superfície, ocorre um fenômeno chamado de ressurgência nas localidades litorâneas, onde o fenômeno ocorre, é comum, a formação de chuvas e nevoeiros. Uma corrente fria pode causar a formação de desertos, como é o caso dos Atacama, e por influenciar na corrente de Wungbold, ou no Peru e no deserto da Naníbia, na África, por influenciar na corrente de Benguela. Como a gente pode ver, temos lá dois tipos de correntes marítimas. Segundo a temperatura das correntes marítimas, são basicamente divididas em frias e quentes. A quente, no geral, são correntes marítimas mais superficiais, que formam as suas águas, apresentam temperatura mais elevada. Ocorre a partir da linha do Equador, em direção aos polos, por exemplo, as correntes do Brasil, do Golfo, da Guiana, do Centro e do Sul Equatorial, entre outras. E as frias, no geral, são correntes marítimas mais profundas, e as suas águas apresentam temperaturas mais baixas. Ocorrem a partir dos polos em direção ao Equador, por exemplo, as correntes de Wungbold, Labrador, Canares, Groenlândia, Malvinas, e entre outras. Uma corrente quente pode elevar a temperatura da localidade próxima e a faixa litorânea. Neste caso, as correntes quentes tendem a elevar a pluviosidade e a temperatura das regiões sobre a sua influência, como acontece no litoral nordeste da Europa, banhado pela corrente do Golfo. A influência dos oceanos e do relevo, a proximidade do mar também influenciando o clima em uma região. Os oceanos influenciam como reguladores térmicos nas regiões costeiras, aquecendo o continente nos meses mais frios. As regiões interiores tendem a apreciar grandes diferenças entre a temperatura média registrada nos meses de inverno e de verão, se estiverem distantes do oceano. A importância das correntes marítimas, uma vez que elas interferem no clima, nos locais onde atuam, as correntes marítimas são fenômenos importantes da natureza, responsáveis pelo equilíbrio das temperaturas e umidade dos locais do planeta. Além disso, elas proporcionam o equilíbrio do ecossistema marinho e ainda favorecem a economia, ou seja, a atividade pesqueira de determinadas regiões. Um exemplo notório é a corrente do Golfo, uma das mais importantes das correntes oceânicas que surgem próximo ao Golfo do México e seguem em direção ao continente europeu, influindo diretamente na temperatura local. Dessa forma, a corrente do Golfo ameniza as temperaturas gélicas do Nordeste Europeu, favorecendo a vida naquela região. Embora seja uma das mais importantes, nos últimos anos a corrente do Golfo tem sido imensamente afetada pelo aquecimento global, que é o derretimento das geleiras polares, o que prejudica e o que preocupa a maior parte dos especialistas no assunto, os quais alertam para o despontar de uma nova era glacial. Com o resultado, ocorre uma elevada amplitude térmica anual na superfície terrestre, resultante da continentalidade. Nas localidades junto à costa, o mar atua como um regulador térmico. Assim, o oceano atua no sentido de minimizar a amplitude térmica diária e anual das regiões a divergentes, efeito que é chamado de maritimidade. Elevadas montanhas barram o movimento dos ventos úmidos e impedem, por exemplo, que a umidade chegue até determinado ponto da superfície terrestre, deixando mais seca a faixa posterior às montanhas. O relevo também influencia o clima quando oferece um obstáculo para a penetração da massa. Obrigado por assistir, se inscrevam no nosso canal, a gente se encontra na próxima aula. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, que eu faço uma aula especialmente para responder as suas dúvidas. Obrigado. 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 Obrigado.